Porta guardanapo simples e rápido. Cortei um pedaço de 25 centímetros de nalho 40 milímetros. Vou colocar uma pérola 4 milímetros em uma das pontas do nalho. Agora eu junto as pontinhas e passo uma gota perolada. Vou colocar da parte mais gordinha para a parte mais fininha da pedraria. Junto as pontinhas e eu repeti esse processo duas vezes. Agora eu vou juntar as pontas do meu nalho e vou passar uma rondela de estrais por dentro dos 4 fios juntinhos. Agora eu vou passar por dentro de uma bola 16 milímetros e vou abrir os fios. Agora em duas perninhas do nalho eu passo mais uma rondela de estrais. Vou passar uma argola para porta guardanapos. Esse fio que eu passei por dentro da argola eu vou voltar por dentro dessa rondela que eu coloquei, ó. Por dentro dessa última. Vai ficar assim, ó. E agora eu vou dar um nozinho. Vou dar um nozinho simples aqui. A minha argolinha, ela tem um furinho, então eu vou girar aqui, ó, para esconder esse furinho. E agora eu aperto bem. Vou arrumar aqui minhas orelhinhas. Dou mais um nozinho. E corto o excesso do nalho. Já posso vir aqui, ó. Cortar o excesso. E tá pronto.